Bom dia pessoal, bom domingo, bom domingo a todos e a todas, estamos aqui em São Paulo e a gente gostaria de falar um pouco de política com vocês, falar um pouco da situação política do nosso país, desse país que vive esse momento tão difícil, onde nós já passamos de 370 mil mortes por conta da Covid, talvez esse número já passe de 450 mil, porque muitos casos são notificados como insuficiência pulmonar, são notificados como pneumonia, sequer fazem os testes para verificar a real causa da morte. Mas hoje eu queria falar aqui com vocês sobre um assunto que está na ordem do dia, que é a anulação dos processos de Lula e a possibilidade dele voltar a ser candidato. Esse fato que se deu a partir de uma decisão do ministro Fachin, que acatou um pedido de habeas corpus da defesa de Lula e anulou os processos de Atibaia, o processo do Guarujá e mais dois outros processos que ainda não haviam sido julgados, essa decisão foi ao pleno do Supremo Tribunal Federal nessa semana e foi mantida a decisão do Fachin por oito votos a três. Ou seja, Lula pode ser candidato a presidente da República ou ao que ele quiser, ele tem de volta os seus direitos políticos. Também é importante dizer, houve uma decisão da segunda turma, a segunda turma é uma parte, são cinco juízes do Supremo Tribunal Federal, que decidiu a suspeição do juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá. A suspeição do juiz Sérgio Moro, ela se dá porque ele teve várias atitudes que demonstraram a sua real intenção de condenar Lula sem sequer levar em conta as suas provas, as provas que haviam da defesa de Lula. E essas duas decisões, então, permitem a volta de Lula ao cenário político. É bom dizer que são duas decisões diferentes. A decisão do Fachin foi uma decisão da competência da 13ª Vara de Curitiba para julgar esses processos de Lula. O que quer dizer a competência? Quer dizer que a 13ª Vara de Curitiba só poderia julgar processos relativos à corrupção na Petrobras. E os processos de Lula, o próprio Sérgio Moro reconhece isso, não teriam nada a ver com a corrupção da Petrobras. Portanto, esses processos teriam que ser julgados em outras varas, de outros lugares. Essa decisão do Fachin, como eu falei, foi referendada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal por oito votos a três. Até porque outros casos que já haviam sido julgados pelo Supremo Tribunal Federal e pela segunda turma já haviam decidido na mesma linha que processos que não eram relativos à corrupção na Petrobras deveriam ser julgados onde esses fatos ocorreram. Pois bem, é por conta disso que os processos agora vão ser direcionados para outras varas em outros estados. Como eu disse, essa decisão é diferente da suspeição do juiz Sérgio Moro para julgar o caso de Lula. Então, minha gente, essas duas decisões deixaram esse pessoal lavajatista em desespero. O Jornal Estado de São Paulo, um jornal tradicional, um jornal que sempre foi porta-voz da direita em nosso país, dos setores mais conservadores. O Jornal Estado de São Paulo publicou um editorial no sábado, dia 17 de abril, atacando o Lula e atacando essa decisão. Isso mesmo depois desse mesmo jornal ter publicado inúmeros editoriais criticando a operação Lava Jato pelos seus abusos, pela forma como operou contra os réus sem dar o direito da devida defesa. Pois bem, esse mesmo jornal ataca agora, dizendo aqui no editorial que o processo foi cancelado, mas dizendo que nada disso significa, é claro, que Lula seja inocente das acusações que o levaram à condenação por corrupção. Ou seja, eles insistem em dizer que Lula é culpado, sem sequer ter havido um julgamento que fosse embasado em provas. Da mesma forma, o senhor Carlos Alberto Sardenberg, que é comentarista do jornal O Globo, que também é porta-voz da direita em nosso país, e é comentarista na rádio CBN, fez um comentário na sexta-feira e publicou no sábado, na sua coluna. Ele trata, faz a maior confusão, ele fala assim, se a 13ª vara de Curitiba é incompetente para Lula, por que não seria para os demais membros da quadrilha denunciada pela Lava Jato e condenada em três instâncias? E aí ele tece uma série de comentários falando sobre a competência, da 13ª vara. Uma confusão geral. Ele escreve, reparem, crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, do tamanho que se viu, são praticados em diversos lugares ao mesmo tempo. O dinheiro foi roubado em contratos superfaturados com a Petrobras, cuja sede fica no Rio. Esse dinheiro circulou pelo sistema financeiro internacional, viajou pelo país inteiro, financiando desde triplex e sítio, que ficam em São Paulo, até campanhas eleitorais do PT em todos os estados. Olha, gente, o que se trata aqui não é da competência geográfica, é da competência do tema. Então o Sr. Carlos Alberto Sardenberg cria essa confusão para concluir, dizendo a mesma coisa que o Jornal Estado de São Paulo fala, que Lula é corrupto, que Lula é culpado. Agora, tanto o Jornal Estado de São Paulo como o Sr. Sardenberg, não tem nenhuma competência, eles sim, para fazer qualquer julgamento de Lula. E eles não têm sequer provas. O juiz Sérgio Moro está mais do que provado. Agiu de forma com suspeição, agiu parcialmente. Não só a defesa de Lula demonstrou isso ao Supremo Tribunal Federal, tanto é que foi confirmada a suspeição de Moro, como também ele mesmo, Sérgio Moro, se autodenuncia em todas aquelas mensagens trocadas com os procuradores de Curitiba, os promotores de Curitiba. Todas aquelas revelações que estão na operação Spoof, demonstram cabalmente que houve parcialidade do juiz Sérgio Moro, que não havia provas suficientes para condenar Lula. Por quê? Porque Lula é inocente. Não há provas porque Lula é inocente. E agora, esses porta-vozes da direita, que não são bolsonaristas, mas são da direita, eles não querem de forma alguma que Lula volte a concorrer à presidência da República, porque eles sabem, evidentemente, que Lula tem as condições de disputar e ganhar as eleições de 2022. Agora, também ficou claro nessas mensagens, e mais ainda, num artigo do jornal Le Monde, a profunda afinidade do juiz Sérgio Moro e dos promotores e da Procuradoria Geral da República, também naquele momento, com interesses internacionais, interesses dos Estados Unidos, que, através do Departamento de Estado, do Departamento de Justiça, atuou de forma clara para destruir o governo petista, para impedir que continuasse o governo do PT, para impedir que Lula fosse candidato, para exatamente fazer o que estão fazendo agora. a Petrobras sendo privatizada, os campos de petróleo do pré-sal sendo entregues para multinacionais, as grandes empresas brasileiras de construção civil serem destruídas e deixarem de atuar em outros países no exterior, e, com isso, eles desestabilizaram também vários outros governos, como o governo da Argentina, o governo do Peru, o governo da Bolívia, o governo do Equador, fizeram uma atuação criminosa. O Peru teve eleição a semana passada, o candidato que teve mais votos teve 20% dos votos, porque tinha 18 candidatos a presidente da República, porque lá, nos últimos três anos, passaram quatro presidentes, tamanho o grau de destruição da política peruana que aconteceu. Na Bolívia, aquele golpe de Estado que houve contra Evo Morales, mas aquele foi vencido pelo povo que agora elegeu de novo um presidente do movimento alsocialismo, que é o MAS, que é o partido de Evo Morales. E agora, minha gente, nós vamos ter aqui no Brasil as condições de desmascarar, mais uma vez, não só Sérgio Moro, não só aqueles que atuaram ao lado dele, como Deltan Dallagnol, vamos desmascarar, inclusive, esses jornalistas da direita que atuam permanentemente para impedir que Lula dispute as eleições. E vamos dizer claramente, foram responsáveis pelo que nós estamos vivendo hoje. Samos responsáveis por Bolsonaro, porque eles atuaram junto com o PSDB, junto com outros partidos golpistas para destruir a democracia em nosso Brasil. Foram os responsáveis diretos por apoiar a Operação Lava Jato, por apoiar o golpe contra a Dilma, para romper a democracia no Brasil. Nós vamos dar a volta por cima, queiram eles ou não, o Brasil vai voltar para a democracia e nós vamos voltar a ter um governo que olhe para o povo brasileiro, que permita ao povo brasileiro se desenvolver, crescer, melhorar de vida. É isso aí, minha gente. Um bom domingo a vocês, uma boa semana e vamos para a luta que Lula vai voltar! e aí